Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui, nesse vídeo eu quero mostrar como você pode programar o seu Windows para ele desligar sozinho Ou seja, vamos supor que você está baixando alguma coisa, depois você vai sair, ou daqui a algum tempo você vai fazer uma viagem, vai sair de casa Alguma coisa do tipo, você não vai estar lá para desligar a sua máquina, seja simplesmente para desligar, economizar energia, enfim, pode ser uma coisa extremamente útil Vou te mostrar nesse vídeo como você pode deixar o seu Windows já programado, são passos extremamente simples, qualquer pessoa consegue executar E você coloca, por exemplo, quero desligar o Windows daqui a 30 minutos, quero desligar aqui o meu computador, meu notebook, daqui a uma hora, tá? É possível você fazer isso, eu vou te mostrar aqui na sequência desse vídeo, vem comigo Estamos aqui então na tela inicial, tá? Eu estou aqui no meu notebook, no Google, você pode estar na sua área de trabalho, em qualquer parte aí da sua máquina E aqui embaixo nós temos a barra de tarefas, e a primeira maneira, está indo bem direto ao ponto, você pode apertar o Windows R Quando você aperta o Windows R, abre essa parte aqui que é o executar da sua máquina, tá? Eu vou fechar aqui, se eu apertar a tecla de Windows aqui do meu teclado, aqui fica no canto inferior esquerdo e depois o R, eu abro isso aqui Ou você pode simplesmente clicar aqui no iniciar, no executar, independente de qual for a sua versão do Windows, tá? Versões mais recentes, versões mais anteriores, pode ter uma pequena variação, mas nada muito complicado Se eu clicar aqui, digitar também, ó, executar, né? Procurar pelo executar, vai aparecer aqui, ó, executar aplicativo Quando eu clico, já abre exatamente essa janela aqui que está no meu canto esquerdo, tá? E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente digitar um códigozinho, tá? Que é exatamente esse código aqui, ó, shutdown, ok? Você não sabe o que significa shutdown, é a tradução de desligar, tá? É o termo em inglês, shutdown, espaço Vou colocar aqui, ó, digitar, na verdade, ó, menos S, espaço Menos T, espaço, e agora eu coloco o tempo que eu quero Em segundos, tá? Eu vou colocar, por exemplo, 3.600, ó, 3.600, ok? Já deixei toda, digamos, com essa minha fórmula aqui por escrito Por que 3.600? Se eu vier aqui, ó, na conversão de segundos para horas, tá? Uma hora tem 3.600 segundos Então, o que eu estou falando aqui para o meu Windows? Eu quero desligar aqui a minha máquina daqui a 3.600 segundos Ou seja, daqui a uma hora, tá? Essa aqui vai ser a nossa primeira operação que a gente vai colocar para programar Se você não souber fazer essa conversão, faz que nem eu fiz aqui no Google, tá? Ninguém é obrigado a saber matemática de cor Vem no Google e coloque aqui, ó, conversão de segundos para hora, tá? Ou aqui, ó, conversão de segundos para minutos, caso seja o seu caso, ok? Rapidamente você já vai conseguir aí fazer essa conversão E pegar este valor em segundos para utilizar, certo? Feito isso, digitei a fórmula, shutdown, espaço S, espaço T, espaço 3600, que é uma hora Vou apertar um OK Repare que vai aparecer uma mensagem, provavelmente na sua máquina A minha deve ter aparecido aqui atrás de mim ou na minha máquina Que já foi feita essa programação, tá? Então daqui a uma hora, no caso aqui, essa minha máquina vai desligar, ok? E para eu cancelar isso nesse mesmo método, eu posso vir novamente aqui, ó, no executar Vou pegar aqui o executar E para desfazer isso que eu acabei de fazer, só para garantir Eu vou digitar aqui, ó, shutdown Perfeito, shutdown, espaço, menos A E vou clicar em OK, tá? Isso aqui já vai ser desfeito Se você estiver na sua área de trabalho, você vai ver que essa mensagenzinha também já vai estar aparecendo para você, ok? Sem maiores problemas E a segunda opção que eu quero mostrar também, caso você não consiga vir aqui para executar Alguma coisa do tipo, você pode ir no prompt de comandos, tá? Quem é mais da área da programação sabe Se eu digitar aqui, ó, prompt, ó, desse formato aqui, né? Até com um M, ó Prompt de comando Quando eu clico, vai abrir essa parte aqui do Windows, ok? Da sua máquina E você pode digitar o mesmo código Por exemplo aqui, ó, shutdown, tá, ó Shutdown, espaço, menos S, espaço, menos T E vamos supor que agora eu não queira colocar aqui, é, uma hora Vamos supor que eu queira colocar 30 minutos Então, 30 minutos são 1.800 segundos Então aqui eu coloco espaço É, 1.800, tá? Se eu apertasse o Enter, seria a mesma coisa que eu acabei de fazer, ok? Eu ainda posso colocar uma mensagem Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, menos C, né? Espaço, menos C, espaço Vou colocar entre aspas aqui, por exemplo, fui Ó, vou colocar uma mensagem aqui, ó E vou apertar o Enter Vamos ver se vai aparecer alguma mensagem Provavelmente apareceu aqui na minha área de trabalho, tá? Quando for desligar o seu Windows vai aparecer essa mensagem, né? Na hora exata que ele for desligar, por exemplo, fui Até mais, tchau, tchau Vai que você quer deixar alguma mensagem pra alguém Alguma coisa do tipo, né? No computador de alguma pessoa Também é bem interessante, tá? Mas se não quiser colocar essa parte aqui, ó Não tem problema Coloca apenas A gente já vem falando durante o vídeo, ok? E pra cancelar novamente Vamos colocar aqui, ó Shutdown Espaço, menos A Apertei o Enter, tá? Isso aqui também já foi executado Já cancelei aqui O desligamento, né? A programação do desligamento da minha máquina Certo? Feito isso aqui, a gente pode até fechar o prompt de comando Não tem muito segredo Tenho certeza que isso aqui você vai ter conseguido E eu já quero te pedir Eu vou dar mais algumas dicas aqui, tá? No Word Eu só quero te pedir Deixa o like, tá? Deixa o curtir aqui no vídeo Dá uma força pro nosso canal Tem muito conteúdo bom aqui de informática Computação Diversos programas também Que nós aqui da Expert Curso Entregamos para você tudo gratuitamente, ok? Puro conhecimento E eu deixei separado mais alguns códigos aqui Que podem ser úteis Por exemplo Tem aqui o desligar imediatamente Esse aqui nem é tão útil assim, né? Porque todo mundo sabe que O desligar imediatamente Você vem aqui no Windows Clica no desligar Vai ter aqui, né? Desligar, reiniciar Tem por que complicar O que já é fácil, ok? Mas, ó Com o Shutdown Menos S Menos C Você colocar zero no final Para esse livro que a gente fez Você consegue desligar imediatamente Agora, esses outros dois códigos São bem interessantes aqui, né? Que é o desligamento forçado Shutdown Espaço Menos F E o desligamento forçado E o desligamento forçado ignorando o sistema Shutdown Espaço Menos S Espaço Menos F Supor que travou alguma coisa Algum problema na sua máquina Deu pau A gente sabe que é comum, tá? Normalmente acontece Você pode tentar essas duas maneiras aqui, tá? O forçado Ou até mesmo o forçado Ignorando o sistema, tá? Pode ser que isso ajude muito você Desligar instantaneamente aí, tá? E o último Que eu já vim falando durante o vídeo, né? Que é o cancelar o desligamento Só pra reforçar o Shutdown Espaço Menos A Tá? Tenho certeza que com essas dicas Você vai conseguir aí programar O desligamento da sua máquina Muito obrigado Pelo seu tempo E eu tenho um convite também Pra te fazer Antes de terminar esse vídeo Nós temos aqui alguns treinamentos No Expert Curso Como curso de informática Nossa formação Pacote Office Tem muita coisa boa Vou estar deixando os links Aqui na descrição, tá? São treinamentos completos Que vão desde o básico Até o avançado E contam também com certificado De conclusão Pra você aí turbinar o seu currículo Tá ok? Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu, tchau, tchau